Olá, você está assistindo a mais uma aula do treinamento Wordpress Essencial. Nesta aula você vai aprender como gerenciar as tags no Wordpress, então vamos lá, vamos aprender. E antes de começar a aula, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, parece que não, mas isso ajuda muito no crescimento do canal, na divulgação do nosso conteúdo e também deste treinamento. E se você está chegando agora no canal, faça sua inscrição, clique no botão inscrever-se e marque o sininho para todas as notificações, assim você vai ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho então sobre tags, talvez você esteja com uma dúvida sobre utilizar tags ou categorias, será que existe alguma diferença entre elas? Sim, existe. A primeira coisa que você precisa saber é que as tags e as categorias, elas são feitas e são disponibilizadas para você, esses recursos são disponibilizados para que você possa organizar o seu conteúdo. E qual é a diferença entre elas? Vamos dizer que as categorias, elas são para organizar o seu conteúdo de uma forma mais ampla, por exemplo, você vai criar um site sobre esportes, então uma das categorias você poderia colocar futebol, futebol é um esporte e você está escrevendo um post ali falando sobre o Campeonato Brasileiro de 2019, aí você poderia utilizar as tags para classificar, para organizar o conteúdo que você está escrevendo, por exemplo, as tags para esse artigo sobre o Campeonato Brasileiro de 2019, poderia ser Campeonato Brasileiro de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019 e assim por diante. E por que você deve dar preferência em utilizar as tags neste caso e não trabalhar com as categorias? Porque senão você terá uma quantidade enorme de categorias e subcategorias. Pense, por exemplo, que você está criando, seguindo essa mesma linha de raciocínio, um blog sobre esportes. Então, você teria a categoria principal futebol, depois Campeonato Brasileiro e depois 2019. Isso pode ficar um pouco cansativo para a pessoa que está navegando no seu site. Uma alternativa é você trabalhar com as tags, como eu mencionei. Você pode utilizar vários termos que as pessoas utilizariam, inclusive, para pesquisar conteúdo no seu site e assim você consegue organizar todo esse conteúdo através das categorias e tags. E se você está chegando agora e não assistiu a aula sobre criação de categorias, eu vou deixar o link aqui abaixo para você acessar todas as aulas do treinamento. Agora sim, vamos falar sobre tags. Para você criar e gerenciar tags, é muito simples, é só você acessar a área administrativa do seu WordPress, depois você navega até o menu Posts, Tags. Uma vez na página de tags, você tem basicamente duas opções, criar novas tags ou gerenciar as tags já existentes. Vamos começar criando algumas tags, porque eu quero mostrar para você outros recursos e eu preciso de tags aqui do lado direito para você poder ver essas informações. Então, vamos lá. Aqui você tem três campos, nome, slug e descrição. O nome, é claro, o nome da sua tag. O slug é URL amigável, então, você vai ter lá seudomínio.com.br, barra, tag, barra, o nome da tag que você colocar, o nome da URL amigável e embaixo, uma descrição que alguns temas vão exibir e outros não. Vamos começar criando uma tag. Eu vou colocar aqui produção de conteúdo, o slug e a descrição eu vou deixar em branco, o slug já vai preencher automaticamente, adicionar nova tag. Agora sim, eu tenho aqui do lado direito, produção de conteúdo, já está aparecendo aqui o slug, sem acentuação, tudo em minúsculo. Vou criar mais uma tag, SEO, adicionar nova tag e mais uma. Inbound Marketing, adicionar nova tag, a tag foi adicionada, Inbound Marketing, agora eu tenho três tags e eu já posso começar a gerenciar essas informações. Então, aqui do lado direito, como você percebeu, eu tenho todas as tags que eu já criei e quando você criar mais tags, mais do que o limite da página, vai aparecer aquelas paginações, página 1, 2, 3 e assim por diante, você está acostumado com isso já. Eu quero começar a falar sobre as opções de tela. Aqui em opções de tela, eu posso ocultar ou exibir informações, eu tenho poucas informações, mas se você quiser, é possível mexer nessas informações aqui. Eu posso, por exemplo, tirar a descrição e a contagem e eu fico só com o título e o slug. Vou aplicar, pronto. Então, toda vez que eu acessar a página, essas informações serão exibidas para mim. Eu posso, é claro, voltar aqui nas opções de tela e colocar de novo as informações, aplicar. E como que faz para você gerenciar as tags? Talvez você queira fazer uma edição ou excluí-la. É bem simples, quando você coloca o cursor do mouse sobre a linha da tag, sobre o nome aqui, você tem as opções editar, então, você vai para uma página onde você pode editar o nome da tag, a descrição, o slug, tem a edição rápida, onde você faz a edição apenas do nome e do slug e também a opção excluir. Quando você clicar em excluir, se você confirmar, essa tag é removida imediatamente, ela não tem uma lixeira, como acontece nos posts e caso você queira utilizá-la novamente, é necessário criar aqui do lado esquerdo, lembrando que se ela tiver posts, você vai precisar adicionar novamente, porque o sistema vai entender que é uma nova tag, mesmo que tenha o mesmo nome. Outro detalhe interessante é a opção editário, eu mostrei para você a edição rápida, agora vamos para a opção editário. Eu vou clicar aqui e eu já tenho as minhas informações, então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, no lugar de produção de conteúdo, produção de texto e aqui no slug, eu poderia também fazer o ajuste. Não é recomendado que você faça esse tipo de edição, porque a sua URL antiga, a produção traço de traço conteúdo, ela vai dar como página encontrada, mas como a gente está aqui a título de exemplo, você pode sim fazer essa edição, mas no site em produção não é recomendado. Vou atualizar, foi atualizada, posso voltar para a minha lista de tags e eu tenho a tag nova. E se eu clicar em ver, eu vou para o site e eu tenho justamente aquela URL que eu comentei com você, screenfilmes.com, barra tag e o nome aqui na frente, no meu caso, produção de texto. E como que faz para você associar uma tag ao seu post? Aí, é lá na página de edição de post, eu já vou mostrar para você, mas antes, eu quero passar aqui as informações de ações em massa. O que significa isso? Quer dizer que você pode modificar mais de uma tag ao mesmo tempo. Então, eu tenho duas tags, eu poderia clicar aqui nesse primeiro checkbox, eu selecionei todas e isso aconteceria se eu tivesse 5, 10, 12, 15 tags aqui na mesma página. Agora, nas ações em massa, eu tenho as opções para excluir, então, eu poderia excluir diversas tags ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui em aplicar e confirmar, ele vai excluir todas as tags, todas as tags foram excluídas. Agora sim, tudo foi zerado, eu vou criar apenas uma tag aqui para você aprender como funciona lá na parte de edição de post. Então, eu vou recriar aquela tag marketing de conteúdo, produção de conteúdo, na verdade. vou deixar o slug de descrição aberto, vou clicar em adicionar nova tag, nova tag foi adicionada e eu vou criar, vamos criar mais uma, vamos lá, marketing de vídeo, adicionar nova tag, duas tags adicionadas, agora eu já posso adicionar essas tags aos meus posts. Vou clicar aqui em todos os posts, vou clicar em editar, cheguei no post que eu quero adicionar as tags, agora eu vou navegar até a coluna tags aqui do documento e aqui é o seguinte, eu posso criar uma nova tag através desse campo, então, todas as tags que eu criar aqui vai aparecer lá na página de tags e vice-versa ou começar a digitar um termo e já utilizar uma tag que eu criei previamente, por exemplo, vamos imaginar que eu estava falando sobre um artigo de marketing de vídeo, alguma coisa nesse sentido, eu quero trabalhar com a tag marketing de vídeo que eu já criei, então, é só começar a digitar aqui e já vai aparecer ali para eu selecionar, vamos ver? Apareceu ali marketing de vídeo, eu vou clicar e já vai fazer parte aqui da minha lista de tags, agora eu posso também criar uma nova tag que não faz parte daquela lista, é uma tag nova, poderia colocar aqui, por exemplo, vídeo marketing, que é o contrário, adicionei a minha tag e assim você poderia adicionar quantas tags você quiser aqui no seu post, eu não recomendo que você passe de cinco ou seis tags, eu acho que é um número suficiente para você utilizar e para você otimizar o seu conteúdo. Vou atualizar esse post só para você ver como que vai aparecer no site, o post foi atualizado, agora eu vou abrir o meu post, eu tenho aqui as minhas informações, o meu título, o autor, o dato e tudo mais e no final do post eu tenho as minhas tags, marketing de vídeo e marketing e se eu clicar em alguma delas, vai exibir também o post aqui que eu estou vendo e se você repetir a mesma tag para outros posts, eles também seriam listados nesta página da tag, você pode utilizar a sua tag para outros posts, você não precisa criar cada tag específica para um determinado post, a ideia é justamente essa, que você reaproveite as tags para outros conteúdos que têm relação com aquela tag, também não vai colocar uma tag nada a ver aí no seu conteúdo, só para você ganhar um clique ali da pessoa que está acessando, ela vai olhar, vai ver que não tem nada e vai sair do seu site, então, não use dessa forma, use da forma correta, conteúdo, termos relacionados ao artigo que você está escrevendo. Agora, eu quero mostrar para você aqui na página de tags que aquela tag que eu criei também está aparecendo, cliquei aqui em tags, está aqui, video marketing, que é a tag que eu criei e a marketing de vídeo que já estava criada, se você vê aqui na contagem, cada uma delas vai mostrar o número 1, porque elas estão presentes em apenas um post. E antes de passar a última dica do vídeo, eu quero falar sobre um assunto importante que é a segurança do seu site, você já está começando a aprender sobre a segurança, já está começando a pesquisar e entender como funciona o WordPress e como você pode deixá-lo mais seguro? Eu acredito que não, por isso, eu quero te convidar para baixar o meu e-book Dicas de Segurança para o WordPress, é um e-book gratuito, você pode fazer o download através do link que está aqui abaixo, está aparecendo aqui na anotação do vídeo também. Para você fazer o download, é só acessar a página, informar o seu nome e o seu melhor e-mail, você vai receber esse e-book imediatamente no seu endereço, no endereço que você informar e você já pode começar ainda hoje a deixar o seu site WordPress mais seguro. E você pode pensar, Rick, mas eu nem construí o site ainda, eu já vou pensar na segurança? Sim, a segurança do seu site é indispensável e não importa o estágio que ele está na fase de construção ou em produção. Agora sim, eu quero falar para você a última dica do vídeo, quando você criar diversas tags e você colocar nos seus posts, você vai ter essas páginas, barra o seu domínio, tags, barra o nome da tag que você informou e é importante que você bloqueie a indexação dessas páginas no Google, como você faz isso? Configurando essa informação no seu plugin de SEO, cada plugin de SEO tem essa particularidade, é só você pesquisar no Google como bloquear a indexação de tags no WordPress que você vai encontrar diversos artigos. Eu ainda não tenho um vídeo sobre isso, por isso eu vou deixar uma dica aqui abaixo para você acessar e aprender como faz isso. Quando eu criar um vídeo, eu vou substituir essa dica pelo vídeo aqui do e-conectado e você vai aprender também. Nessa aula é isso, se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, na próxima aula tem mais conteúdo aqui para você. Até lá. E aí